Os criminosos que incendiaram o supermercado 88 na zona leste de Londrina no final de março utilizaram gasolina para ter fogo no estabelecimento. Foi o que confirmou a perícia da polícia científica que acaba de entregar o aldo ao delegado responsável pelo inquérito. O laudo da criminalística não deixa dúvidas. O incêndio, além de criminoso, foi provocado por ação humana e intencional. A perícia confirmou a suspeita inicial da polícia civil. O supermercado, que fica no Jardim Indusville, zona leste, foi destruído pelo fogo na madrugada do último dia 28. Do lado de fora do prédio foram encontrados coquetéis molotov e uma escada. As chamas partiram dos fundos do estabelecimento. Nesse caso em especial, a gente conseguiu concluir, isento de qualquer dúvida, que se trata efetivamente de um incêndio criminoso intencional. Ou seja, as pessoas, a pessoa ou as pessoas que ali estiveram foram com o intuito efetivo de tacar fogo, de incendiar esse estabelecimento comercial. A partir da análise de materiais e vestígios coletados no supermercado, foi possível comprovar a utilização de combustível, no caso gasolina, para dar início ao incêndio e para que as chamas se espalhassem mais rápido. Além de acelerar, como nós falamos, a propagação das chamas, intensifica a sua ação, ou seja, torna o incêndio muito mais violento, maior dificuldade no combate às chamas. Ou seja, quem usa líquido inflamável, ele vai com o intuito efetivamente de cometer o crime e de que o resultado seja obtido da maneira mais perfeita possível. A criminalística não chegou a analisar as imagens das câmeras de segurança dos vizinhos e nem do que pôde ser recuperado do supermercado. As gravações teriam mostrado cinco homens invadindo o local com três escadas. Isso está sendo investigado pela polícia civil, que busca identificar essas pessoas e descobrir qual a motivação. O que agora vai diligenciar, me parece, no intuito de tanto identificar quem seriam essas pessoas, quanto o que no meu modo de ver é bastante, a motivação, ou seja, por que alguém vai numa madrugada e taca fogo num supermercado. Então, a motivação me parece ser um fator bastante importante nessa investigação.